Um exemplo de projeto sustentável aqui no Brasil vai ser visitado por delegações estrangeiras que participam da Rio Mais 20. Quem olha para a favela da Rocinha, a maior do Rio de Janeiro, não imagina que no passado o morro era ocupado por plantações. Hoje o verde foi trocado por ruas, becos e um amontoado de casas construídas desordenadamente, onde vivem cerca de 100 mil pessoas. Lino mora na Rocinha há 60 anos. Ele lembra das antigas fazendas e decidiu trazer o verde de volta para a Rocinha. Há cinco meses retirou o lixo que era jogado nesse terreno que fica ao lado de uma creche e construiu no local uma horta orgânica. Por que nós não podemos fazer uma horta sustentável? A própria creche empresta o terreno e nós fazemos a plantação para as crianças no futuro comerem o legume que eles plantam. Lino transformou a horta num projeto educativo. Ele conta com a ajuda de 30 crianças. Elas plantaram as mudas e agora cuidam dos canteiros. As crianças acompanham empolgadas o crescimento das plantas. Em pouco tempo elas aprenderam a importância de cultivar a terra. Se não fossem essas árvores, a gente não teria o arroz, o feijão. Eu nunca plantei algumas plantas hoje. Matheus tem 14 anos e vai todos os dias na horta. Cuidar da plantação vira um novo passatempo. Ah, muito bom. A gente vai aprender a plantar, colher. Aqui a gente planta, planta um montão de coisa. É melhor do que ficar aqui na rua sem fazer nada. A horta da Rocinha foi escolhida para fazer parte do roteiro oficial de visitas durante a Rio Mais 20. As delegações estrangeiras vão conhecer o projeto que receberá uma doação de 8 mil reais. O dinheiro será utilizado para aumentar a plantação. O sonho de Lino é criar novas hortas na Rocinha. A ideia é transformar as lajes das casas em canteiros. Eu quero mostrar para a comunidade que hoje a gente pode fazer vários tipos de horta em cima da raiz, caixote de geradeira para fazer, botar prantios, entendeu? Oface, couve, tudo pode ser plantado. Cada um fazer um pouquinho. A gente vai fazer muitas coisas aqui. A gente vai fazer muitas coisas aqui.